Meu amigo animador, o Fibaclip atualizou de novo e se você não assistir esse vídeo até o final você pode perder as novas funções e a explicação das duas novas configurações que ninguém tá sabendo utilizar tá todo mundo quebrando a cabeça nela Bom, sem enrolação nenhuma, eu já vou começar o vídeo aqui criando um projeto vou colocar um monte de letra aqui ó, PPPPP e já vou tá mostrando tudo que mudou pra vocês, tá bom? Já entrei aqui no projeto, hoje o vídeo vai ser bem rápido Se você não me conhece, eu me chamo Rasurado esse canal é focado em animação mobile então se você gosta de animação aí, já se inscreve nesse canal, não perde tempo, tá bom? Um dos únicos canais brasileiros que posta recorrentemente sobre animações pelo celular, beleza? Então, vamos lá Recentemente, eu já postei um vídeo aqui falando tudo sobre a atualização do Fibaclip só que o bendito Fibaclip vai lá e atualiza de novo, cara então eu tenho que tá mostrando pra vocês o que que ele adicionou aqui e a primeira coisa é os pincéis, ó se você entrar aqui, ó, no menu de pincéis aqui no canto, ó perceba o tanto de pincel que tem, galera e como se não bastasse os 12 novos pincéis que ele já tinha colocado se você descer aqui embaixo, você vai ver que tem muito mais pincel, cara olha só, um pincel de granulado aqui, parecendo coisa de bolo de aniversário um monte de bolinha, linha pontilhada não é só simples pincel, galera acontece que você não vai poder tá usando todos os pincéis se você tiver na versão grátis eu tô usando o Fibaclip aqui na versão grátis eu não coloquei meu e-mail que eu tenho também o Fibaclip Pro mas eu tô usando grátis só pra mostrar pra vocês que os novos pincéis, ele tem duas figuras aqui do lado, ó olha aqui, ó, nessa bolinha aqui, ó, no canto direito da tela se você ver, os pincéis que estão liberados, ele tem uma setinha onde você clica e vai ter as configurações de estabilizador de tinkers, que na verdade é o tamanho da ponta e opacidade, que é a transparência e também um quadrinho pra você selecionar a cor mas se você olhar, vai ter outros pincéis aqui que vai ter um cadeadinho escrito AD nele pode ver um monte de pincéis escrito AD o que que significa isso, galera? se você quiser usar esse pincel você vai clicar em cima dele e vai cair uma mensagem assim, ó o meu tá em inglês, mas eu posso traduzir pra vocês pra você poder usar esse pincel você terá que assistir um anúncio pra desbruquear ele então você pode clicar em assistir anúncio ou não, obrigado então vocês que tem Fibaclip grátis vão poder usar vários pincéis, só basta assistir o anúncio, tá bom? porém, se você descer aqui pra baixo você vai ver alguns pincéis que tem um diamante do lado e meus amigos, isso aqui, ó, significa que o celular até virou que pra você poder estar usando você vai precisar pagar o Fibaclip Pro que é o Fibaclip Plus na verdade eu acho até bem carinho, cara que saco, é 14 dólares por mês ou 99 dólares pra você usar um ano, cara por isso que existem outras formas de vocês baixarem o Fibaclip que eu não recomendo aqui mas existe por causa disso porque os humildes não vão conseguir pagar, cara mas é isso, galera como o Fibaclip não quer perder do Ibis Pint ele acabou adicionando um monte de pincel novo eu vou estar pegando esse pincel granulado aqui que tá liberado só pra você ver, cara olha só, galera, o que que ele adicionou aqui, cara ele não quer perder pro Ibis Pint mesmo na minha humilde opinião como animador esses pincéis são bem chatos, cara eu particularmente não uso muito porque se eu for fazer um granulado eu vou pegar o pincel e vou criar as cores uma por uma, entendeu? mas se você gosta de detalhes aí vai ser bom pra você, né? são pincéis que não mudam muito na animação mas com certeza mudam muito os detalhes dos seus desenhos, né? ó, pra você ver, ó tem até estrelas, pétalas de flor um monte de coisa aqui, cara outra atualização que tivemos, galera é nas cores se você clicar aqui nesse cantinho preto aqui, ó nesse quadrinho do lado esquerdo da tela você vai ver que tem várias formas de você escolher cor a primeira é esse círculo aqui que já tinha basicamente você seleciona a cor que você quer e daí você pode estar escolhendo se você quer um tom mais escuro mais claro, entendeu? aqui no canto você pode estar colocando uma paleta de cores selecionando todas as cores que você vai usar bom? porém, ele tem um modo clássico aqui, ó que é quase a mesma coisa é um quadro onde você pode estar selecionando a cor ou também regulando ela aqui por essas barras a tonalidade agora esse aqui é novo, galera ele criou uma paleta de cores pra você adicionar que é tipo um harmonia tá até escrito harmonia em inglês que é pra você escolher cores assim que cause um contraste de harmonia, ó se você pegar o azul, por exemplo, ó do outro lado tem o amarelo tipo um contraste, ó eu acho interessante pra você que quer fazer pinturas de contraste aí também tem essa aqui que é por barras, galera eu confesso que eu não uso muito isso aqui se você sabe mexer, cara me fala aí nos comentários porque eu não uso muito isso aqui, cara é barras aqui que você basicamente escolhe cores e nesse último quadrinho aqui, ó é onde você vai ter todas as paletas de cores que você vai poder estar escolhendo aqui tanto as que já vem no aplicativo como as novas se você clicar nesse botão de mais aqui em cima você pode estar criando uma nova paleta de cores, ó clicando nesse botão de mais aqui adicionando as cores que você quer usar no seu personagem, na sua animação galera, eu não sei vocês mas eu sou acostumado a usar mais essa clássica aqui e mais essa bola aqui, ó de pintura cara, de verdade por mais que tenha adicionado esse negócio de contraste aqui ainda é uns negócios que, sei lá a gente não usa muito, entendeu? se você já tem um jeito de pegar cor por que que vai ter 500 tipos de jeito de pegar cor, cara? eu achei que é uma atualização até que bacana mas desnecessária na minha humilde opinião se você já tá gostando do vídeo, cara já deixa o seu like aí, tá bom? vou até desenhar aqui um like na tela um joia, ó pra você clicar no botão de joinha aí e apoiar o canal a divulgar mais esse vídeo se você tá gostando da explicação aqui e tudo mais, beleza? bom, meu amigo eu voltei aqui com o projeto em branco porque agora eu vou estar mostrando pra você as duas novas funções que o Fipaclip adicionou que muita gente tá quebrando a cabeça e não tá entendendo cara, se você já é um animador ou tá buscando melhorar suas animações sair do palitinho fazer animação anime fazer efeitos legais dominar os 12 princípios da animação eu quero que você saiba que sábado agora a gente vai ter uma super mega live onde eu vou animar e conversar com vocês ao vivo, cara já pensou que legal? e no final do vídeo eu vou entregar um super bônus exclusivo aqui pro pessoal do canal então fica comigo nesse vídeo aqui que no final eu vou mostrar pra você como é que você faz pra participar dessa mega live que a gente vai tá fazendo, beleza? agora vamos lá pras ferramentas de camadas bom, como você percebe a gente tá na camada 1 pode ver aqui embaixo camada 1 e se você clicar nessa setinha do lado direito aqui embaixo você vai ver que adicionou duas novas funções eu não vou falar das outras funções do Fipaclip porque tem vídeo aqui no canal explicando como eu disse pra você tá na descrição e no final do vídeo mas as duas novas funções é essa aqui ó Alpha Luck e Clipping Mask eu vou tá explicando pra vocês como elas funcionam fazendo uma animação aqui ó você vê como que a gente mata o gato e mostra o pau vou tá pegando aqui a caneta selecionando uma cor preta vou criar aqui como se fosse uma janela aqui ó não vai ter nada nessa janela vai ser só a janela eu vou pintar ela de azul pronto tá na camada 1 se você perceber aqui ó dá pra ativar o Alpha Luck porém não dá pra ativar o Clipping Mask ó pode ver ele não se ativa tá bom? eu já vou te falar depois o porquê mas vamos lá o que que acontece agora com o Alpha Luck ativado? primeiro que a sua camada vai ficar assim ó com a letra A aqui ó no cantinho olha aqui embaixo segundo que se você pegar um pincel alguma textura e quiser pintar esse desenho animar mais esse desenho se você passar na tela só vai pintar na onde tá a animação ó perceba ó tô passando o dedo pra fora aqui ó mas só vai pegar na onde tá pintado na onde tem traço entendeu galera? essa é a nova função do Alpha Luck então meio que só vai pintar por cima do seu desenho cara isso pode ajudar muito pessoas que tão fazendo Line Art na animação agora eu vou voltar aqui no quadro azul e vou estar explicando pra você a segunda função bom, pra ela funcionar você vai ter que criar uma nova camada porque ela só funciona nas camadas subsequentes não funciona na primeira você vai ver que tem o Alpha Luck também se você quiser usar do mesmo jeito porém tem o Clipping Mask eu vou mostrar pra você o que que acontece se você tá ativando ele tá bom? mas pra isso eu vou usar aquele pincel de granulado aqui pra fazer um exemplo de animação eu vou tentar fazer uma chuva de granulado eu vou pegar e vou circular ele com o laço vou aumentar ele aqui bastante e vou copiar ele vou ir pro próximo quadro e vou colar pra fazer um movimento de chuva vou pro próximo quadro e vou colando ele sempre movendo ele um pouco pra baixo aqui ó na diagonal na verdade vocês já vão entender o porquê não fico com ansiedade se vocês não estão entendendo nada ó, fiz 10 quadros agora eu vou ter que voltar no quadro 1 e copiar essa janela em todos os quadros também mas é jogo rápido lembrando que tem que estar na camada 1 viu galera aí eu vou copiando aqui em todos os quadros vai ficar assim ó perceba tá caindo uma chuva de granulado e a janela tá ali atrás porém galera agora eu vou mostrar pra você o que esse efeito aqui clipping mask faz ó se você ativar ele você vai perceber que vai sumir todos os granulados que estavam do lado de fora e vai ficar só os que estão dentro da janela e isso em todos os quadros porque isso você fez na camada ó vou desativar de novo pra você ver ó desativei tá aparecendo os granulados por fora aqui ó porém se eu ativar vai ficar só ali dentro se eu der um play você vai perceber o resultado galera dá uma olhadinha aí ó é como se estivesse chovendo do lado de fora da janela então esse efeito serve meio que pra economizar sua animação entendeu pra você esconder alguns lados espero que você tenha entendido porque eu expliquei aqui fazendo animação na prática pra você cara me deixa um comentário aí abaixo desse vídeo se você já sabia usar esses efeitos ou se você nunca ouviu falar e só ficou sabendo agora tá bom cara agora eu quero falar com você que se interessou pela live você que já assistiu outros tutoriais aqui do canal você gosta de animação e tá procurando evoluir então sábado agora dia 2 de dezembro a gente vai ter uma super live chamada black friday animador mobile e nessa live eu vou criar uma animação do zero com vocês conversando com vocês ao vivo vai ser muito louco eu tô muito empolgado pra isso sendo que no final da live eu ainda vou entregar um super bônus exclusivo e só quem tá na live vai poder aproveitar então cara se você faz animação se você gosta de animação você não pode perder tá bom pra você poder participar dela eu vou deixar um link abaixo desse vídeo para um grupo do whatsapp onde eu vou te manter informado e vou mandar os avisos por lá tá escrito grupo black friday animador mobile então é só você clicar no link pro grupo aí você já vai ser direcionado pra lá tá bom bom galera eu acho que o fipaclipe atualizou só isso se tiver mais alguma coisa você deixa nos comentários aí tá bom que eu vou saber já deixa o likezão aí pra apoiar o canal cara se você não deixou ainda pelo amor de deus né e desse lado da tela aqui eu vou tá deixando um vídeo do fipaclipe completo pra você que gostou e quer se aprofundar mais saber das outras funções e aqui desse lado eu vou tá postando um novo tutorial onde eu vou fazer um comparativo completo e te mostrar qual o melhor aplicativo de animação você também não pode perder beleza falou falou